Olá, meu nome é Gabriela Moraes, eu sou médica otorrinolaringologista e hoje eu vou conversar sobre um tema muito comum que é a dor de garganta. A maioria das dores de garganta, elas são causadas por infecções, sejam elas infecções virais ou as infecções bacterianas. Normalmente as infecções virais, elas são acompanhadas por sintomas nasocinusais, ou seja, obstrução nasal, coriza, espirros, tosse. Já as infecções bacterianas, normalmente o paciente vai apresentar somente a dor de garganta, não vai apresentar outros sintomas associados. Lembrando que mal-estar, dor no corpo, são sintomas comuns aos dois tipos de infecção, então é importante que seja avaliado no pronto atendimento ou no consultório do otorrino para a gente conseguir fazer o diagnóstico correto e o melhor tratamento para o seu caso. O que eu gostaria de deixar um alerta são sobre dores de garganta persistentes. Se você ou algum conhecido seu está apresentando dores de garganta que não melhoram, já usou medicação, já foi ao pronto atendimento e a dor não está passando, eu sugiro que você realmente procure um médico otorrino, pois muitas doenças que não são relacionadas à garganta diretamente começam com esse tipo de sintoma. sejam elas as doenças do nariz, as doenças do estômago ou, em alguns casos específicos, os tumores da cavidade oral ou da laringe. Ou seja, existem tumores da cabeça e do pescoço que podem iniciar somente com uma dor de garganta que não passa. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, continue nos acompanhando.